Olá, tudo bem? Hoje daremos continuação as nossas lições. O tema de hoje, no entanto, é a recepção. É o seguinte, o profissional de Secretaria do Executivo e Relações Públicas, ele pode trabalhar na Secretaria-Geral, na recepção, assim como secretário ou secretária particular. No entanto, as pessoas que trabalham na recepção, que é na Secretaria-Geral, eles, assim como secretária particular também, carregam, no entanto, a imagem de toda a empresa, principalmente aqueles que estão na Secretaria-Geral, na recepção mesmo. No entanto, eles carregam a imagem de toda a empresa. De modo que, quando a recepção não for boa, as pessoas ou o público em si não passarão, no entanto, a olhar bem ou a ver bem a própria empresa ou instituição. É o seguinte, as pessoas passam a conhecer, ou melhor, as instituições passam a ser reconhecidas pelo público, quando o público entra em contato com os seus funcionários. Por isso, há necessidade de se recepcionar muito bem. Existem comportamentos que as pessoas que estiveram na recepção, principalmente nós, mesmo não estando na recepção, devemos ter esse comportamento, não é? Estamos a falar de nós, os que têm essa informação que eu estou a dizer agora, não é assim? Você, eu sei que já tem muitos desses comportamentos, não é? Mas, é importante que nós possamos, chama-se, fazer uma revisão, não é assim? É o seguinte, para que uma recepção seja uma ótima recepção, primeiro, você tem que cumprimentar os visitantes com alegria, você tem que cumprimentar os visitantes com alegria, sorriso, não é? Nunca deve faltar sorriso no seu rosto, não é? Quando estiver a saudar. Sabe, se for alguém conhecido, é bom falar o nome da pessoa, sabe? Como é tão bom saber que as pessoas lembram de nós, não é? E aí, você já imaginou você ir para uma instituição e outra vez, quando você for para lá, as pessoas lembrarem do seu nome. Isso é muito bom, é muito bom mesmo ouvir. Portanto, se você lembra do nome do visitante, é bom saudar e falar o nome, o nome da pessoa, não é assim? Depois, você tem que olhar para a pessoa, porque a expressão dos olhos completam a comunicação, não é? Você tem que olhar para o visitante, não é? No entanto, você nunca pode fazer perguntas de ordem pessoal, não é? Não pode fazer isso. No entanto, se a pessoa, no entanto, estiver para falar com alguém de outro setor, que o atendimento não seja diretamente consigo, você deve ter informações da própria pessoa, não é? Você não pode, no entanto, encaminhar qualquer um. Por exemplo, se alguém veio para falar com o gerente, com o seu chefe, por exemplo, você não pode mandar diretamente sem você conhecer a pessoa, quem é e o que a pessoa quer, não é assim? Excepto aquelas pessoas que você já sabe, geralmente, o que a pessoa vem fazer ou, às vezes, já a pessoa, por exemplo, se for familiar, não é assim? Mas mesmo assim, é preciso, é sempre fundamental saber o motivo que leva a pessoa a viver com o seu chefe, não é? ou o responsável pela organização. É sempre bom você saber o motivo. E, se possível, você pode anotar. Existe, no entanto, o Caça Talentos que você pode preencher. No manual tem. Se você não tem o manual, você pode, no entanto, solicitar. Escreva nos comentários que você não tem o manual. Eu vou enviar para si o manual do Secretário do Executivo de Relações Públicas, não é? E lá tem um modelo de Caça Talentos, onde você pode escrever o seu nome, o nome do visitante, o nome das chefias, a pessoa com quem o visitante veio ter, nesse caso, não é? Ok. No entanto, em casos de, imaginemos que veio alguém para falar com o gerente. E o gerente é quem vê, não é assim? É quem vem ter com a pessoa, não é? Você deve apresentá-lo imediatamente. Você tem que apresentá-lo imediatamente. Você tem que apresentá-lo imediatamente ao gerente, ao chefe desse caso, não é assim? Você tem que apresentá-lo imediatamente. Depois, você tem que agir com cortesia, não é? Tem que ser educado, não é assim? E você nunca deve chamar cliente ou visitante de tu ou você. Você tem que chamar ele de senhor ou senhora, não é assim? Depois, você tem que ter paciência e manter domínio, não é? De si mesmo, mesmo em situações difíceis. Você tem que controlar suas emoções, não é? Vezes já, há clientes que falam mal, não é? Há clientes que falam mal. Vezes já, há clientes que falam por uma coisa, porque ele mesmo entendeu mal, não é? Porque o cliente mesmo entendeu mal e começa a falar com ele. Você tem que ter domínio e controlar suas emoções, não é assim? Não precisa perder o controle, tem que ter controle e domínio de si mesmo, mesmo em situações muito difíceis. Em tanto, não seja reativo, não é? Não seja reativa. Uma pessoa reativa é aquela que, quando alguém faz alguma coisa, ela reage, não é? Então, as pessoas reativas são fáceis de serem manipuladas, não é? Não seja reativo, não é? Se você quer saber mais sobre isso, como ou não ser reativo, ou o que é isso de ser reativo, você vai escrever nos comentários, não é assim? Porque não é tão bom ser uma pessoa reativa, uma pessoa reativa mesmo, é fácil de ser manipulada, porque as pessoas já sabem como é que a pessoa irá agir em situações difíceis, em boas ou mais situações. No entanto, você tem que usar filtragem, tem que usar filtragem em visitas, não é assim? Como assim filtragem? É assim, nem todas as pessoas devem falar ou podem falar com o gerente ou com o seu chefe, nem todas as pessoas. Existem pessoas que podem ser atendidas consigo mesmo, existem pessoas que são atendidas em outros departamentos. Imaginemos só alguém, no entanto, estamos em uma instituição, não é? Tem departamento de recursos humanos, tem DAF, não é? Setor de finanças, não é? Tem o diretor, não é assim? E alguém veio falar com o diretor para algum assunto que tenha a ver com a área de recursos humanos. Nós podemos impedir ele de falar com o chefe, falar e ter nos recursos humanos. Estamos a falar, por exemplo, de atualização de dados, não é? Não precisa ele falar com o diretor para atualizar seus dados. Tem que ir diretamente para o setor onde atualizam-se os dados. Então, você tem que usar filtragem, fazer isso em visitas, não é? Ok, muito bem. Eu gostaria muito que você percebesse muito bem mesmo esta lição, porque define, no entanto, se você é realmente pessoa exata para estar na recepção ou não. No entanto, isso tem que tornar-se um hábito. Não pode ser algo que dependa, no entanto, de você estar na recepção ou não. Você tem que ser um hábito. Por quê? Os hábitos emocionais são mais fortes do que o conhecimento. Você pode saber que o cliente tem razão, sabe? O cliente sempre tem razão. Você pode saber que o cliente tem razão, mas nunca dá razão. Isso já aconteceu várias vezes. Por exemplo, acho, eu já contei para si em outra aula, que minha colega, por exemplo, eu estava trabalhando em uma empresa, a empresa chamava, chama-se, até agora existe a empresa, é uma empresa muito boa mesmo. E aí, eu trabalhei muito naquela empresa, mas tive que sair de lá depois de um tempo, né? Depois de um tempo. Mas não porque a empresa não era boa, a empresa era boa e ainda é muito boa. Chama-se Nova Era Multiservice, né? Está na Provinha de Sofala, está no Dondo, né? Essa empresa é uma empresa muito boa mesmo. Todo jovem naquela época gostaria de trabalhar naquela empresa. No entanto, minha colega, não vou mencionar o nome, né? Mas o que aconteceu? Ela estava a discutir com o cliente. Nós aprendemos junto que o cliente sempre tem razão, né? Nós trabalhamos na recepção, né? Trabalhávamos na recepção. No entanto, ela discutiu com o cliente, discutiu com o cliente. Depois de acabar aquela discussão, o cliente já foi, eu chamei a colega para a parte assim, na esquina, né? Falei para ela, de que, colega, cliente sempre tem razão. Sabe o que ela disse? Ela disse, o cliente, eu sei que o cliente tem razão, mas esse cliente piorou. E aí, geralmente, há clientes mesmo que pioram mais. Você tem que mostrar controle, tem que dominar. No entanto, aqueles bons hábitos devem virar hábitos, não apenas conhecimento. Você tem que sorrir como hábito. Ser um sorriso, cumprimentar, bem respeitar as pessoas como um hábito. Sua forma de ser. E não depender... Você não pode deixar isso dizer que, por exemplo, às vezes já a pessoa acaba deixando de ter bons hábitos, dizendo que vou ter bons hábitos quando eu começar a trabalhar. Não. Você deve trabalhar quando já tem bons hábitos. No entanto, quais são as atitudes proibidas quando você estiver na recepção? Quando você estiver a recepcionar, não deve ser alguém com comportamento temperamental. Ficar nervoso enquanto ninguém te provocou. Quer dizer, você ficar chateado com alguém que não te provocou. Às vezes já alguém disse alguma coisa e você responde. Chama-se... Em meu telê, chama-se maguando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dizer... Por exemplo, alguém chega e diz para si... Por exemplo, alguém pergunta para si, não é? Quem fez isto? Você me viu? Quer dizer, você acaba não... Se você for alguém temperamental, você não responde aquilo que foi perguntado. Não vai dar acordo. Quer dizer, cortando... Portanto, sou para alguém... Espero que você tenha entendido melhor, não é? Essa parte de ser temperamental, não é? E não pode ser alguém com mau humor, não é? Mau humor não faz muito disso que acabei de falar, não é? E você não pode, no entanto, prestar muita atenção a esta parte, não é? Você não pode executar outras tarefas, no entanto, enquanto você estiver a falar com o visitante. Você não pode fazer algumas coisas enquanto estiver a conversar com o visitante. E só para terminar, você nunca pode deixar seu visitante, no entanto, à espera por muito tempo, quando você está ao... Ao telefone, a comunicar, não é assim? Ok. E... Muito menos quando for conversas que não têm nada a ver com o ambiente de trabalho, não é assim? Ok, muito bem. Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado. Até a próxima lição.